Era da casa dos filhos, segundo os familiares, e ao deslocar em direção a Santa Genoveva, caiu na ponte do Ribeirão João Leite. Vocês quando chegaram no local, obviamente o trabalho de retirada ali do carro, porque só foi encontrado no dia seguinte, né? O acidente aconteceu no sábado à noite, só no domingo pela manhã que o corpo foi localizado. Sim, o conhecimento entrou para a gente como suspeita de um carro que teria caído. No período noturno ainda a gente encontrou o veículo, fez uma busca para ver se a vítima ainda estava dentro do veículo, não foi encontrada. No período noturno não é possível visualizar, dificulta a busca na água, turva. Então foi deslocado bem de manhãzinha, iniciadas as buscas do corpo, né? E foi encontrado a uns 100 metros de distância da ponte e entregue ao NL. Ela estava sozinha também? Sim, estava sozinha. E os próprios familiares confirmaram que ela saiu da casa do filho sozinha. E ali no local, como é que é? Tem alguma marca de frenagem, alguma batida que poderia ter provocado essa queda? Não, teve apenas a guarda da ponte que foi danificada, ficou peças do veículo, foi possível identificar que o carro realmente tinha caído, foi feito um mergulho de emergência na hora de identificar o veículo, e estava aproximadamente uns 4, 5 metros de profundidade o veículo, né? E ela foi encontrada as margens na próxima curva, bem onde está sendo mostrada aí, onde está a embarcação.